Alô! Está começando mais um vídeo de gato aqui no canal E daí também vou estar... Não, é assistindo... Eu sempre esqueço o que é pra eu falar Sempre, toda vez, toda vez É mais difícil começar um vídeo do que fazer o vídeo Tudo bem Bom, o que não vai estar vendo hoje é um dos vídeos mais comentados Aí, os comentários Então, se você quer sugerir algum vídeo que eu posso estar vendo aqui de gato ou ela aqui Só você comentar aí, beleza? Quero muito comentário, muito bala no like E quanto mais rápido bater a meta do like Mais rápido eu vou trazer vídeo de gato pra vocês Só lembrando que ontem teve vídeo de gato no canal, beleza? Vamos lá, eu vou estar assistindo aqui sozinho em casa Não, não, não é que eu estou sozinho em casa Que eu vou assistir o que é o só... Não, 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 acabou A piada do gato e levanta acabou, tá? Acabou a piada do gato e levanta Lembrando que o vídeo original está aí na descrição Ou pintado nos comentários Vai estar aí o vídeo original Lembrando que é a versão gato Então a versão gato ele pega um outro vídeo Uma outra pessoa e se transforma na versão gato É só isso que vocês têm que entender, tá bom? Agora abala um like E no 3, 2, 1... Morreu? Mortou? Ressuscitou, né? Ressuscitou, tá tudo bem Tá tudo pronto? Tá melhor? Uh, tá melhor Então vamos lá 3, 2, 1 e... Começou! Ai, gato Eu ouvi um barulho Deve ser só o meu coração batendo freneticamente enquanto eu penso em você Misericórdia Django, eu estou falando sério Isso é só paranoia Vem aqui eu te faço esquecer tudinho Django, pelo amor de Deus Eu escutei um barulho muito alto O vídeo do Adar de baixo Eu acho que é o cabeça Relaxa, a gente tem como se proteger Com o quê? Com armas Armas? Sim O Jim comprou uma panela nova esses dias Eu acho que ela pode causar um traumatismo craniano, né? Só se for na sua cabeça Já que ela é feita de vento Não serve para pensar Que a gente tá ful... Que isso? Isso é só coisa na sua cabeça Puta Se for, venha nos visitar, socorro Eu sou muito novo pra morrer Eu te avisei Ah, o que a gente faz? Se beija Django Tem alguém na nossa casa Você quer beijinhos? É Puta Posso que ela foi o primeiro a morrer Ai, a gente tem como saber se tem alguém lá embaixo Como? Satanás É você, Satanás Ai, misericórdia, Django Chama o Jim, pelo amor de Deus Não, relaxa Tá tudo bem Liga agora pro Jim E manda ele trazer os outros Junto com ele um AK-47 Ele não atende Liga pro Yong Ele também não atende Vou mandar mensagem Ele disse que tá chegando Menos mal Django Vai pra cozinha pegar a panela Eu não sei onde tem panela Procura panela então, imbecil Achando a panela Amigo, o Lucifer vai possuir a gente Se tu não achar a panela Puta, que pariu Procura essa merda de panela direita A gente vai morrer Só porque eu não achei a panela Satanás tá chegando Seu puta Eu tô ouvindo passos Cadê a panela, desgraça? Achei Me dá isso Yong Ai, meu Deus O que fizeram aqui? O que fizeram com a minha panela? A gente achou que era o Lucifer Qual é, gente? Eu sou uma pessoa como vocês Como sua mãe Como sua irmã Como seu irmão Como todo mundo Como quem? Como uma pessoa de Deus É... Que isso? Meu Deus! Que alguém entrar pela porta Vejam quem é E não acerte essa pessoa Com uma panela Porque tá doendo até agora Gente, o Lucifer voltou Ah, qual é? Não é nada Olá Olha o demônio! Corre! É o diabo! Meu Deus, mano Da hora, da hora, da hora Da hora é isso aí Corre, o demônio Ui Entendeu? Muito, muito da hora Gostei Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo aqui Agora vamos ver frases Que nunca falam na escola Meu Deus Tem tanta frase Que a gente quer falar na escola A gente não pode falar Porque senão a gente ganha Uma bela de uma suspensão Mas tem muita frase Que a gente realmente tem vontade Comenta aí, gente Qual a frase Que você mais tem vontade De falar na escola Mas você não pode falar Porque senão vai acontecer Alguma coisa muito terrível Lembrando que o vídeo original Tá na descrição Beleza? Bala no like E vamos embora No 3, 2, 1 E... Começou! Pra que férias? Com mim tinha aula o ano todo Ah, basta mais dever aí, professora Como? Eu não tenho coragem de falar não Trabalho é de dupla Mas pode fazer, nós, sério? Todo mundo fala isso Todo mundo fala isso Ah, trabalhei luba Eu amo a escola Eu adoro acordar cedo E vir pra esse lugar maravilhoso Tá bom Professor, deixa eu trocar de lugar Porque aqui não tá dando nem pra colar Eu não fiz o dever Porque eu não quis E daí? Vai me prender Agora vai me algemar Por causa disso? Eu que peguei Foi eu Ô, professor Pede pra ligar o Wi-Fi da escola aí Eu vou colar pelo Facebook aqui, pô Ô, mãe Vem aí no Google pra mim, por favor Qual é o maior conteúdo do mundo O que tem na prova aqui Eu não sei, não Ô, sua mocréia Já pode parar de copiar, né? Aí, ninguém se mexe, hein? Meu grampeador é uma bomba Todo mundo quietinho Se tiver prova Eu vou explodir Tome E morreu Não, professor Não libera mais cedo, não Eu quero ficar até o final da aula Sua borracha apaga corretiva Queremos prova Queremos prova O nosso trabalho Ele é sobre a Amazônia Mas não foi a gente que fez Foi a Amanda e a Jéssica Aqui A gente pagou Já falei que eu não quero passar de ano Eu quero reprovar Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Faz nada Não acredito que amanhã é feriado Ah, não, velho Eu queria vir pra escola Aí, galera Depois da aula eu tô vendendo crack, hein? Tá bom mesmo Tá bom mesmo É mais leve aí, ó Minha irmã não tá conseguindo mais fazer o meu dever de casa Pô, me empresta 15 mil reais aí No momento de pago Aí, parceiro Posso sair mais cedo? Que eu tenho que fazer meus corre aí Posso fazer a redação Que horror mesmo Então eu tô sem caneta e sem lápis Professor, aqui também tira carteira de motorista Hum? Não, é escola Não é escola Não é aula Não é aula Posso no banheiro? Tá cagado Um dia é Posso no banheiro? É que eu tomei muito ativa E aí, Matheus, beleza? É... Ontem eu peguei teu namorado, ó Tome E morreu Tome Tu escova os dentes pra vir pra escola? Véi, isso é coisa de pai tola Melhor escovar os dentes Que conseguir afobar Que o seu Que isso? Que isso? Muito fácil Tava muito fácil Então eu nem perco meu tempo Professora, sua mãe tem quantos anos? É solteira? Passa o telefone dela aí Turu Vou dar o passeio no céu Que? Morri Ei, professor, desculpa o atraso, hein É porque hoje eu vim de camelo A gente sabe como é que tá o trânsito, né Complicado Alguém tem grafite 048? Aê, se tu não arredondar minha nota, meu parceiro Tu tá ligado no sequestro relâmpago? É o que vai acontecer contigo Se o lanche for arroz com sardinha de novo A gente vai fazer uma rebelião Aí, amiga, dá pra tirar rímel com borracha? Aí, mano, comprei o caderno na prova de bala Como assim tá errado se eu colei dele e ele acertou? Meu Deus Se eu reprovar de novo, é culpa da Dilma Gente, olha o que eu trouxe de lanche Cabiá e champanhe Professor, não foi o Big Bang que criou o mundo Isso aí é tudo mentira Quem criou foi os Cavaleiros Sodicos Menos B, mais ou menos, raiz de delta Divide por 2A É igual... Pão de quilo É... Professora, você tá explicando a matéria errada aí Não, vem cá Deixa eu te explicar como é que é Vem cá Nossa Afasta só um pouquinho aí, professor Você tá com barro maldito E aí? Tu quer quanto? É, tu quer aí Bineiro Porque eu tava daqui Dá roupa, cara Professora, eu só venho pra escola Olha... Hoje tem geografia Amanhã tem química E ano passado Tem aula de quê? Professora, eu tô grávida do seu marido Não Tome Meu Deus do céu, pessoal É, 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 é Cada pergunta que tem uma coisa meio complicada Umas que realmente a gente queria falar dos colégios Então comenta aí Qual você queria falar na sala de aula Mas não pode falar E botando a minha explicação aqui A autoescola é só ou não Porque quando você faz autoescola Porque eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz É escola de condutores Tá bom? É só colocar autoescola Sabe? Não quero saber tem escola Porque é uma escola Enfim, já não esquece de deixar o like nesse vídeo A gente se vê no próximo vídeo De gacha E aí Levanta Até o próximo vídeo Tchau Deixa o like No Tchau Tchau